Música Olá amigos da Best 3, Best Cam Aí sim, terminou agora sim na metade do Troféu Maria Lake 2016 Seletiva do Brasil, teste e evento para o Rio 2016 E hoje nós tivemos um dia, nós já tínhamos tido índice pela manhã Os índices foram repetidos à tarde e baixando até mais Nós tivemos uma tarde melhor do que foi essa manhã E primeiro recorde sul-americano batido E é dele que a gente começa falando Patrick Winkler, nosso companheiro de Swing Channel está aqui conosco Bom, antes de mais nada, parabéns para a Larissa Eu gostaria muito de ter visto o confronto direto da Larissa com a Manuela Lirio Não aconteceu, uma estava na final A, outra estava na final B Mas foi impecável, 1,57 levantou pouco público que tinha aqui no Troféu Maria Lake Uma prova muito bem nadada por ela, 1,57-37 é décimo sétimo tempo do mundo Sem dúvida nenhuma seria uma grande prova se as duas estivessem juntas Até porque a Larissa nadando na série principal passou com 1,57-65 E a Manuela na série seguinte passou também com 1,57-65 A diferença nos 150 metros era de um décimo, ou seja, no final faltou a diferença Até porque a Manuela nadou prova 1,58-62 na outra série Ou seja, se tivesse o confronto das duas, essa prova teria sido muito melhor Teria sido, fica para uma próxima ocasião As duas outras nadadoras do Brasil que completam 4,200 livre nadaram muito bem Roncato fecha esse revezamento com 1,59 É a primeira vez que ela quebra a barreira dos dois minutos Nadou muito, o pessoal do Nissan até comemorou muito a prova Mas tem que comemorar, né Nem sei quanto que ela tinha antes de começar o Troféu Maria Lake Olha, veja bem, o que nós tivemos nesses 200 metros dados livre Foi a melhor prova de 200 metros dados livre da história Por quê? Foi a melhor marca pessoal da Larissa Record Sul-Americana Depois foi a melhor marca pessoal da Jéssica Cavalheiro 1,59-05 Duas vezes, na emuliatória ela foi bem e na final foi melhor ainda Melhor marca na emuliatória, melhor marca na final E depois 1,59-22 da Gabi Roncato Aí, ah, terminou o revezamento, parabéns, então classificado Mas ainda tem mais duas nadadoras A que ficou de fora, a Maria Paula Reitman Nunca tinha quebrado dois minutos 1,59-95, melhor marca pessoal A Rafaela Hauric ficou mais distante 2,00-36, melhor marca pessoal Vai dizer o quê? Foi a melhor prova de 200 metros dados livre do Brasil Não só formando uma seleção atual Como uma seleção para o futuro Nós tivemos uma nadadora que desistiu da prova Foi a Joana Maranhão E aí ficou o seguinte Deixou de ser uma briga entre mulheres Passou a ser uma briga entre meninas Mas essas meninas viraram leonas Porque foi uma prova sensacional O revezamento do Brasil 4 por 200 metros dados livre Vai para a Olimpíada pela segunda vez E olha, não duvido que repita o que se conseguiu em 2004 Quando chegamos na sétima colocação As quatro estão no auge Então quando você tem meninas e não mulheres A capacidade delas melhorarem nos Jogos Olímpicos É totalmente viável Todas estreantes em Olimpíadas Todas estreantes A Manoelina é mais veterana Mas é estreante em Jogos Olímpicos Bom, vamos falar então dos 200 metros Nado borboleta 200 metros nado borboleta Nós tínhamos tido o Caio Mars Fazendo 1,5640 Na eliminatória Isso já é melhor do que 1,5699 Que foi o tempo dele que ele fez nos Jogos Olímpicos De 2012 em Londres Garantindo aí a quarta Olimpíada para ele E na final ele foi melhor ainda 1,5621 E ele esteve na prova com o Léo de Deus Até grande parte O Léo só conseguiu abrir um pouco no final Léo fez 1,5554 Quinto tempo do mundo Caio baixou 1,5621 É o décimo primeiro tempo do mundo Eu quero retomar Que o Léo de Deus e o Caio Márcio Eles se confrontam há muito tempo Mas em Jogos Pan-Americanos de 2011 Quando o Léo venceu o Caio Ele nunca mais perdeu Ou quase nunca mais perdeu Desde então ele passa a ser o melhor do Brasil E o Caio parou de nadar Voltou Quase fez o índice mundial de Kazan Não conseguiu por 2 centésimos Nadou muito bem hoje de manhã Como o coach falou Para 1,5640 À tarde Ele deu um calor no Léo Passou 50 em primeiro Os 100 muito bem na casa de 54 Passou 150 liderando a prova Terminou para 1,5621 Melhor tempo dele nos últimos 4 anos Deu um calor 1,55 para o Léo Já nenhuma novidade Para ele é quase um feijão com arroz Nadar 1,55 para o Léo E o que é bacana Mais 2 nadadores nadando para 1,57 Nos 200 borboleta O Lanza E o Luiz Altamira Então 200 borboleta do Brasil Uma prova fortíssima Lembrando que o campeão da B Nadou para menos de 2 minutos É Foi legal E um garoto Que nunca tinha quebrado a barreira O Matheus Gonchi Nadador do Fluminense Nunca tinha nadado abaixo 2 minutos E nadou para 1,594 Fechamos o dia com os 200 medley feminino Joana Maranhão Abriu mão dos 200 medley Sentindo que já não está Vamos dizer assim Não pode disputar várias provas Ela até comentou com a Mariana Brochada Nossa companheira de Sport TV De que Olimpíada não é quantidade Sim qualidade Então ela quer concentrar Nos 400 medley E nos 200 medley Nos 200 medley Que ela é duas vezes semifinalista Ela foi semifinalista da prova Em 2004 Em 2012 Agora A Joana nadou para 2,1437 Ou seja Ela foi mais lenta Tanto que no sul americano Que ela nadou aí Há 12 dias atrás Sem polir Sem raspar Sem nada E nadou também Pior do que havia feito No Open em dezembro Talvez até tenha sido Acertada a decisão dela De ter saído do 200 medley Não estava sentindo bem A Joana Na verdade Como ela fez 4,38 No 400 medley A expectativa É que ela nadasse por volta Dos 2,12 2,13 Nos 200 medley Ela nadou acima do índice Não foi uma prova da Joana Não foi uma prova boa Ela ganhou Porque ela é melhor do Brasil Mas ela nadou acima do índice olímpico Já tinha um índice olímpico A expectativa A minha expectativa É que nadasse para 2,12 Mas 2,14 Ela é a melhor do Brasil Não foi uma prova Boa Comparada ao 4,38 Que ela fez no primeiro dia de competição Detalhe interessante Que a segunda melhor nadadora do Brasil Na prova Foi a Natália de Almeida Fez a melhor marca pessoal Nadou para 2,15,24 Ficou a menos de um segundo da prova Menos de um segundo índice Perdão Atleta do Duda Treinador do Flamengo Quase que o Duda consegue colocar Dois atletas na seleção olímpica do Brasil Eu acho que passados aí Nós estamos na metade da competição E já temos neste momento 26 atletas confirmados Convocados Contando os revezamentos Que já estão definidos Que é o 4 por 200 feminino Porque nem o 4 por 100 medley feminino E o 4 por 200 masculino Estão confirmados ainda Mas nesse momento São 24 atletas com índice Convocados Mais duas atletas Convocadas pelo reverendo Total de 26 É a maior delegação Da história do Brasil Que está se formando Nesse troféu Maria Lenk Posso apelir a atleta do dia? Larissa Oliveira Ah, mas não tem como Record sul-americano É apelação Está na cara Mas vale uma menção honrosa Caio Márcio Quarta Olimpíada 32 anos de idade Fazendo marcas espetaculares Sensacional Este foi o terceiro dia Best Camp A gente volta amanhã Contamos com a sua presença Aqui na Best Swimming Até lá Tchau Tchau